As unhas, elas representam o casco protetor da gente, dos dedos. Se a gente não tivesse unha, no final do dia, nós estaríamos com as pontas dos dedos em carne viva. Porque a gente pega coisas e não percebe como a gente pega. E bate, às vezes, a unha primeiro, protegendo o dedo. Então, as unhas, pela linguagem do corpo, representam aqueles que nos protegem. Assim, papai, mamãe, marido, esposa, não sei quem nos criou, os que nos protegem. Quando começamos a ter problemas de roer unhas, significa que a pessoa que roe unha, calma que eu vou chegar na cutícula, que ela está tentando arrancar da vida dela um superprotetor, uma superprotetora, que está sufocando por ciúme, por zelo exagerado e não está deixando a pessoa respirar ou ser ela mesma. Então, aquelas pessoas que roem unhas, se roe só do lado direito, está querendo arrancar uma mulher que sufoca, não protege, sufoca. E se for do lado esquerdo, um homem que sufoca, que prende, que superprotege, não é? Então, está querendo arrancar. E a cutícula? É, por aí a cutícula. E a cutícula. O que é a cutícula? Na verdade, ninguém deveria tirar cutícula nem manicure, desculpa. Mas e quando ela ficava assim, a pelinha solta? Então, mas ela só começa a ficar assim. O dia que você começa a tirar a cutícula, é claro que ela vai nascer de forma diferente. E sempre vai ficar pontinha. Às vezes pode estar ressecado também e fica as pontinhas. Mas a cutícula, ela envolve o seu dedo, protegendo você até da unha. E fazendo com que a unha também seja protegida. Fica fixando mais a unha no dedo, não é? A unha, você bate assim, já viu? Virar a unha para trás. Que horror, né? Então, a cutícula, ela tem também a intenção de selar um pouco mais a unha. Então, veja bem. Uma pessoa que arranca a cutícula com o dente, né? Ou que fica arrancando as cutículas, elas estão querendo tirar o apoio das pessoas que a sufocam. Porque, entendeu? A cutícula, ela é o apoio da unha. Porque quando ela está ansiosa... Então, olha só. Quando ela está ansiosa, ela começa a tirar as cutículas. Tirar a proteção de cima. Tirar a proteção. Por que ela está ansiosa? Porque ela não tem como entender que o processo lá na frente vai sendo formado agora, com tranquilidade, bons pensamentos. Então, como ela foi criada de uma maneira, né? A Camila, ela foi criada de uma maneira sob pressão, cobrando ela, a pressa. Não é maldade de pai e mãe. Vai saber que tipo de vida que vocês levaram. E também a infância que seus pais levaram quando eram crianças, né? Então, você está com muita ansiedade, com muita raiva, querendo tirar essa proteção. Eu vou dizer o que está faltando. Vai buscar em terapia o que eu vou falar agora. Gratidão. Uau! Quando você sentir gratidão por papai e mamãe, não importa o que eles fizeram, não importa onde eles estão, nada acontece por acaso, perdão e gratidão. Aceitação. Então, você não vai ter mais ansiedade e essas coisas vão desaparecer.